Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mostro para vocês um ônibus do Léo Magalhães do luxo ao lixo, esse ônibus foi totalmente destruído depois de um incêndio, estarei explicando para vocês o que aconteceu, relatos do próprio motorista do Léo Magalhães, esse comentário foi tirado de uma pessoa no site ônibusbrasil.com relatos do motorista do ônibus do Léo Magalhães, os fiscais da NTT, por um pequeno problema na documentação que poderia ser ignorado, apreenderam o ônibus do Léo Magalhães, e o motorista do mesmo se ofereceu várias vezes para levá-lo até o pátio da NTT, mas os fiscais da NTT não deixaram, tentaram guinchar o veículo de qualquer jeito, que não deu certo, aí eles próprios foram guiando o veículo, e esses modelos tem um freio de emergência que não foi liberado pelo motorista do Léo Magalhães, o que aconteceu, a roda esquentou muito a ponto de estourar o pneu que provocou o incêndio, assim destruindo totalmente o ônibus, felizmente ninguém se feriu, como vocês podem ver, o fogo começou bem na roda traseira, no freio de emergência que não foi liberado, esse foi o real motivo que esse ônibus pegou fogo, o destruindo totalmente por culpa da NTT, poderia ser evitado, mas infelizmente não deixaram, esse ônibus do Léo Magalhães era um ônibus alugado, que foi um grande prejuízo para essa empresa que alugou, não tenho relatos o que aconteceu se a NTT ressarceu esse prejuízo para a empresa, infelizmente esse belo ônibus foi totalmente destruído, Amigos, se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos